Para de filmar Pode mandar o ângulo Vem daqui, vem dali Para de olhar para a câmera Você só fica mamando Se ele vier de filmar Não filho Vai na câmera Você não consegue ficar sem ver uma câmera Vai Ah não Vou ter que vir para ele parar de filmar Pera ai Vou ajeitar o c Vou apertar você longe Longe da câmera Vem ver a câmera Isso Vem aqui Vem aqui Eita engajitou Pode parar de filmar Não se fico Vou apertar de novo a bolinha